Sua prensa não está esquentando por igual? Eu vou te explicar o porquê que pode estar acontecendo isso. Mas primeiro, vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal. Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão. E você está na Comunidade Web. Hoje aconteceu um caso inusitado aqui, mas que é uma dúvida de várias pessoas, tá certo? Bom também. Estive aqui a presença do nosso cliente Caetano. Caetano Benedito ou Benedito Caetano. Uma coisa assim. Falou, seu Caetano. Um abraço pra você. Obrigado pela preferência em escolher a nossa loja aqui em Sorocaba. E você que é de Sorocaba e região, temos a loja física aqui, ó. Com um showroom bacana aqui pra vocês, beleza? Bom também. E despachamos também para todo o Brasil. Olha só. loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. Sabendo disso, o que acontece aqui, ó. O seu Benedito veio aqui e tentou sublimar lá um tecido, tá certo? Pra pegar a área toda da prensa dele. Ele disse que comprou uma prensa usada e estava com dificuldade de utilizá-la. E aí eu cheguei num consenso pra ele e falei, olha, no nosso curso presencial, o que que acontece? Quando nós vamos almoçar, eu já ligo as prensas e quando a gente voltar do almoço, as prensas já estão quentinhas, né? Já no ponto. Por que que eu digo isso? Porque muita gente liga a prensa, coloca lá, por exemplo, 200 graus, 30 segundos pra fazer uma sublimação, tá certo? Pra fazer no tecido. E aí ele já quer sublimar. O que você tem que fazer e prestar atenção é que você colocou 200 graus no painel e chegou lá no painel 200 graus, tá certo? Porém, a chapa, dependendo do tamanho da sua prensa, ainda não está 100% uniforme, quente pra pegar tudo. Pode ser que esteja só no meio. Então você tem que dar um tempo a mais pra que ela esquente uniformemente, meu filho. Presta atenção. Tá certo? Essa é a dica de hoje. Então ele tem lá, se não me engano, uma prensa 40 por 60. Ele não sabia nem a marca, pegou usada há muito tempo. Não tem nem aqueles controles como a gente tem hoje o digital. Então ele tem que ficar marcando aqui no relógio, né, ou no celular, o tempo, porque ele faz outros produtos que precisam de mais tempo. Tá certo? E aí aquelas que é analógica, né, digamos assim, só vai até 30 segundos. Perguntei se era compacta, print, rimac, ele não soube informar. Porque geralmente essas prensas antigas, quem tinha isso era compacta e a rimac, tá certo? Bom também. Então a dica é essa. Ligou a sua prensa, chegou a 200 graus, não vai começar a fazer. Deu 200 graus, espera um pouquinho. Por isso que eu falo pras pessoas que dependendo do tamanho da prensa, eu falo que demora aí de 40 a 50 minutos. Por quê? Tem que esperar ela realmente dissipar o calor na prensa toda, tá certo? Gostou dessa dica? Dá um curtir aí. Se inscreve no canal, cara. Deixa um curtir que é bem bacana que eu fico sabendo se vocês estão gostando aqui do conteúdo. Afinal, nós estamos postando todos os dias, cara. O único retorno que a gente quer é que você comente aqui, dê alguma sugestão, fale sobre o vídeo, deixa um curtir. E se você não tá inscrito, novamente, se inscreva, cara. Porque você vai ser notificado na hora, quando tiver um novo vídeo, que na verdade são todos os dias. Beleza? E se você tá precisando de curso de sublimação, Corel Draw, Transfer Laser, Photoshop, Silhouette, olha só, comunidadeweb.com.br, e aí você vai ter lá o curso presencial e online, beleza? Bom também. Eu sou o Alex Falcão, e você está na comunidade web, cara. Mas não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Olha só, tá aparecendo quatro vídeos aqui pra vocês, caso você não tenha visto ainda. Até mais!